Música Almir Reis, Secretário de Saúde na gestão Milton Rabelo, marcando presença no Hospital Gonçalves Martins com a inauguração da ala de enfermaria feminina, da reinauguração da ala de enfermaria feminina. Secretário, mais uma realização de sua pasta na atual administração. Não há mascarenhas, perdoe-me a humildade, não há uma realização do Secretário de Saúde, é uma realização de uma equipe de governo, de uma provedoria, de uma junta administrativa que trabalha coesa, trabalha unida, buscando ser um facilitador da assistência para a população. Como bem disse o provedor há minutos atrás, tudo que foi adquirido aqui, recursos da sua nota é um show. Então nós reiteramos o pedido do provedor para que ao fazer qualquer compra em qualquer espaço recolham as notas fiscais e procuram um espaço onde tem lá dedicação, dedicado à Santa Casa, doação à Santa Casa, mas sejam quaisquer que sejam as instituições sérias, como a Aristides Maltês, como seja a Santa Casa de Nazaré, abrigo Paulo de Tarso, que as pessoas não se esqueçam desse detalhe, de pegar essa nota e colocar lá. E assim a gente vai fazer uma sociedade mais coesa, uma sociedade mais justa, e cada dia que passa mais fraterna e mais próxima do ideal que nós, homens públicos, sonhamos para uma cidade melhor, para uma região melhor, para um estado melhor, para um mundo melhor, de uma forma geral. Além dessa parceria com a Santa Casa, quais são as principais ações da sua parte no atual governo? Nós acabamos hoje de inaugurar, felizmente finalizamos a obra da Academia de Saúde, e estamos dando sequência ao processo com mais três inaugurações para findar, que é a Unidade de Saúde da Família Cupiope Mirim, Unidade de Saúde da Família Leone, e estamos construindo a mais bela de todas, a menina dos olhos da Secretaria de Saúde, deste humilde secretário, que é a Unidade de Saúde Muritiba 1, que está sendo construída ali na Rua Maria da Glória, e que nós esperamos, sabe, dar o maior presente, porque em Nazaré faz 166 anos hoje, e nós conseguimos brindar para a população um presente que é para a coletividade, é um presente lindo, em que todos poderão ter acesso. Então nós esperamos, com o passar dos dias, com a graça do Pai Onipotente, ofertar mais serviços de qualidade, de melhor qualidade para toda a população. O prefeito secretário, além da inauguração da Academia de Ginástica, na mão de hoje, um belíssimo desfile, com a participação de diversas fanfarras e escolas do município. O que dizer desse evento? Fruto do trabalho coeso de um prefeito que é presente, um prefeito que é amigo, um prefeito que está atento a todas as reivindicações da população de uma forma geral. Miltinho é muito atento, muito cuidadoso, é precavido extremamente, um prefeito que sabe gerir recursos de forma extremamente... me parece que ele estudou em Harvard, a impressão que eu tenho é que ele tem pós-doutorado em Harvard, para ser o único prefeito que não demitiu, que continuou pagando suas contas em dias e vai continuar e vai fechar o mandato de forma diferenciada. Isso é fruto de um bom gestor, de uma boa equipe, de um grupo que trabalha de cada dia mais imbuído dos melhores propósitos, que é, na essência da coisa, fazer o melhor para a população de uma forma geral, principalmente os mais necessitados, os mais carentes. O que dizer da participação de deputados federais, deputados estaduais, lideranças locais e da região na sessão solene da Câmara de Vereadores, em homenagem a essa emancipação política do município? Muito oportuno na presença deles, mas eu vou roubar uma fala de Milton Júnior aqui. De Milton. É imprescindível que esses homens que aqui foram votados, que eles transformem os seus votos que aqui receberam de toda uma população, em emendas parlamentares para melhorar a condição de vida do nosso povo. É isso que eu espero. E é isso que os eleitores deles devem esperar. Melhores, sabe, condições para o povo de Nazaré, que vem através deles, que estão em uma condição, já de legisladores, de parlamentares, que eles consigam reverter as suas emendas de forma equânime para todos os municípios, mas que não esqueçam de Nazaré, que é isso que tem acontecido ao longo dos tempos. Muitos deputados são votados em Nazaré, cerca de... Eu não sei mensurar, mas eles esquecem, infelizmente. Mas, ultimamente, João Carlos Bacelá, Bebeto, Alex, tem buscado, em Tieron, tem buscado para o município, sabe, emendas interessantes para o município. A gente quer que todos se envolvam nesse processo, todos abracem essa causa, o que é, para mim, de cunho nobre, de grande elevação. Dentre os nomes que poderão se arvorar a uma candidatura à sucessão do prefeito Mutinho, o seu, estaria preparado para esse desafio? Honestamente, eu não me sinto ainda indicado, porque, para mim, toda indicação e toda escolha vem do alto. Eu não me sinto preparado para esse momento. Mas temos outros excelentes nomes que eu aqui, para não ferir ninguém, prefiro me fazer silêncio. Mas existem belíssimos nomes. Eu quero ser apenas um mero servidor, uma formiga no contexto, um soldado do processo, para dar continuidade ao trabalho que o prefeito Mutinho vem conduzindo ao longo de um certo tempo. Eu quero apenas ser, servir. A minha necessidade pessoal, em particular, é continuar servindo a população, independente de qualquer que seja a função. É servir. A TV Sádio agradece. O espaço que aberta, naturalmente, suas considerações finais. Mascarenhas, obrigado. Obrigado à TV Sádio, que é sempre presente no município de Nazaré. Agradeço novamente ao prefeito Miltinho, à Câmara de Legisladores de Nazaré, que sempre nos apoia nas nossas indicações. E eu fico aqui na linha do sonho, repetindo uma frase que eu insisto em dizer, uma frase de Nelson Cavaquinho, que diz assim, O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. E eu quero ser parte, em forma de átomo, em forma de molécula, de todo esse processo de transformação que há de acontecer, não só em Nazaré, mas que precisa acontecer na Bahia, no Brasil e no planeta inteiro, de transformarmos esse mundo um lugar melhor para todos nós que aqui nos instalamos aqui, e breve seguiremos nossa jornada para um plano maior. Obrigado.